Hoje você é que manda, falou, tá falado, não tem discussão. Não, a minha gente hoje anda falando do lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou, inventa toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã, dizer outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quanto o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado, cada lágrima rolada, nesse meu penar. Apesar de você amanhã, dizer outro dia. E tá pago pra ver o jardim florecer, o que você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia a raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia devia vir, antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você amanhã, dizer outro dia. Você vai ter que ver amanhã, amanhã renascer, e esbanjar poesia. Como vai se explicar, vendo o seu clarear, de repente, impunemente? Como vai avafar, nosso coro a cantar, na sua frente? Apesar de você amanhã, dizer outro dia. Você vai se dar mal, etc. Apesar de você amanhã, dizer outro dia. Apesar de você amanhã, dizer outro dia.